Por meio desse vídeo, quero parabenizar ao time New York City, junto ao meu irmão, amigo Thales Magno, onde estivemos juntos no Vasco, e muito meu amigo, e feliz pela conquista dele. Quero te desejar muita boa sorte, toda a saúde do mundo você merece, irmão. Tamo junto, meus parabéns.